Bom dia, flores do dia! Dá bom dia! Bom dia, bom dia! Olha a criançada! Já estamos indo passear, porque somos assim, né gente? Nós limpa a casa, mas nós passeia também. O Complexo Tatuapé convidou a gente, tá tendo um evento lá pra crianças e é claro, né gente, que eles convidaram os meus filhinhos e é claro que eu vou compartilhar tudo com vocês, a gente tá indo pra lá agora. Na realidade serão dois eventos, um hoje e um outro outro dia. Mas aí eu vou fazer dois vlogs pra não ficar muito extenso porque afinal de contas quando eu chegar em casa eu já quero ver se eu faço algumas coisas e aí eu continuo esse vlog pra vocês. Estamos indo buscar a amiguinha da Karina Sofia, porque eu vou levar ela junto porque ela é uma princesa e ela precisa passear, porque essa semana foi aniversário dela então achei uma maneira aí de fazer ela se divertir. Então vem com a gente mais esse dia aí de diversão e alegria! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos na primeira atividade É um circuito desse gato folgado que lembrou os meus gatos do Garfield Vamos entrar Vamos nos divertir, né criançada? Sim! O Kai também O Kai tem que vir, né gente? Porque ele é da família, ele tem que participar E as crianças estão ansiosas Então nós vamos entrar E aí eu mostro tudo pra vocês Lembrando que essa atividade está aqui no térreo do shopping Tatuapé, tá? Então quem vem de metrô, só descer no metrô Tatuapé E vem aqui pro térreo na frente da C&A Vocês já encontram aqui o circuito do Garfield Bora começar a diversão Pronto! Bom dia! Chegamos! Olha que legal, gente Pra mãe dos pequeninos Que delícia Eita! Parece que o mundo vai acabar, Jesus Pera, deixa eu ir aí filmar vocês Pera, que não dá desse lado Espera! Tá vindo? Já vai descer, já Pera aí, vai! Você entalou, foi? Eita! Vai lá pra gente tirar uma foto Vai lá pro papai tirar uma foto Eu quero ver quem consegue acompanhar elas aqui, gente Saí! Oxe, já saiu? Vai! Tá com medinho? Não, é que é muito simples Ah, é? Não, é que é muito simples 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 Olha o Cleiton disfarçando Olha o Caio Ai, eles disfarçam Finge que não estão querendo brincar Olha lá Você está querendo brincar, né? Não, o calor é esse Não disfarça não Eu vi você tocando pianinho Você também, viu? Eu vi você tocando piano Queria que não pula-pula Nem me lembra a última vez Que eu fui no pula-pula nessa vida Olha lá Eu vi você tocando piano Oh! Nãoć para ele 1 centralized Você sabe que eu ganho Eu digo que você é a tornar Você ficava pensando Aí eu penso Você tiver que você Eu acredito Você melhor entrar Semana Você não vê o meu A hora de comer é a hora mais feliz A fome A fome meninas Agora nós vamos comer E aí depois nós vamos para uma outra atividade Que é da Panko E eu vou mostrar tudo pra vocês Acabamos de chegar aqui no circuito da Panko Daqui a pouquinho Vocês são as próximas? Ficam ali? Aí estamos aguardando aqui a vez delas É um circuito de atividades Aí eles vão passando E cada negocinho daquele ali é uma atividade Aí eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Ó, eles entraram Agora vão fazer atividades Que delícia Ó, todo mundo aqui na frente pode ir Ó, todo mundo aqui na frente 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 Com certeza Nossa, eu tô só o pó Vou pra falar minha sorte Que eu preciso pegar um negócio Por favor, inserir seu cartão de estacionamento A minha vontade é só de dormir Gente, nem sei que era só Já é quase três horas ou mais, né? Né? Nossa, eu tô só o pó Você mãe, ó Mãe sofre aí, ó No paraíso, viu? Mas vamos indo Mais tarde eu volto falar com vocês Nossa, que luz, hein? Exatamente, três horas Que luz, amiga Arrasou Três horas na parte Três horas? Então tá bom Mais tarde a gente se fala, tá bom? Beijo Agora tá aqui na casa da avó, né? Uhum Só na rede, no sossego Eita lasqueira E eu tô só o pó, gente Como lidar com criança cansa, né, criançada? Vocês são fogo, né? Agora eu vou sentar ali no sofá, no ventilador Vou deixar elas brincar um pouquinho Depois eu volto Ó lá, quando eu falo pra vocês Que educação vem de berço, ó O meu sogro lava no louça Né, seu Zé? Eu não tenho as paredes Tá vendo? Por isso que o Cleiton lava a louça lá em casa Né, meu bem? Tá ali, ó Caçando sorvete na geladeira Eu já comi aqui, ó Um monte de besteira Tomando um refri Tô com preguiça de ir embora Já são 4h35 Só a salta da geladeira, né, Cleiton? Depois não quer ficar gordo, né? Caraca, deixa eu ver Esse é do bom, hein? Pera aí Deixa eu focar, deixa eu focar Olha que bombom, hein? Mostra o meu Pega o meu lá De limão, seu nariz Pega o meu sorvete direito aí, seu palhaço Não, esse não, baby Vem, esse Pega ali, ó O meu presente Lito, e ó Chocotone Vocês acreditam, gente? Que esse paretone Chocotone Tava R$25,00 e agora ele tá R$10,00? Adoro O como até já chega Adoro esse Chocotone R$10,00, gente Muito bom, né? Bom, gente Já chegamos lá na minha sogra Já coloquei uma roupa aqui fresquinha Já preciso fazer uma tarefa Que eu tô protelando há dias Que é desmontar essa decoração de Natal Já comecei tirando algumas coisas dali, ó Ali já tá vazio A gente já ficando carente de decoração de Natal, né? A Karina tá aqui me ajudando Coloquei ela ali pra arrumar A brinquedoteca dela Que é uma zona Né, Karina? Né? Isso que é É, né? E eu vou começar a desmontar a árvore de Natal Porque Eu quero mudar a decoração aqui da sala de novo De lugar, gente Eu acho que assim a sala fica muito mais ampla Mas eu gosto de ambientes mais aconchegantes Então a gente tem que fazer aquilo que nos dá alegria, né? Então eu quero dar uma modificada aqui nos móveis de lugar Mas isso não é pra esse vídeo Primeiro eu vou desmontar tudo E depois eu vou mostrar pra vocês a ideia que eu tô tendo, tá bom? Então Vamos desdecorar essa sala Se é que essa palavra existe, né? Se inscreva no canal Bom gente, árvore desmontada Karina tá ali guardando um pisca, né filha? E olha a sujeira que fica Parece que passou na nevasca, né? Eu tô toda de neve branca Aí coloquei aqui Vocês viram que eu coloquei bem aleatório Porque os galinhos eles são marcados por cores, tá? Então na hora de montar não tem dificuldade Pra quem me perguntou o tempo todo A minha árvore, ela é dessa marca aqui, ó Da Hillmaster Tá vendo? Hillmaster é o importador da árvore, tá gente? Mas você encontra ela facilmente É só procurar na internet como Árvore Nevada É facinho de achar, tá? Ela é um pouquinho mais cara Mas vocês veem, né? Eu já fiz esse investimento tem três anos E aí eu vou usar ela ainda por muitos anos Então às vezes vale a pena Se você gosta muito e tá podendo investir Vale a pena, tá? Aqui na mesa eu preciso tirar a toalha Já guardar os enfeitinhos que estavam ali dentro daquela cúpulazinha Aí eu preciso aqui tirar isso aqui ainda Aqui, né? Deixa eu já tirar A toquinha aqui do meu bonequinho Improvisei uma toquinha aqui pra ele As capinhas E aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Bom, gente Terminei toda a desmontagem Da decoração de Natal E olha como essa sala ficou pelada, gente Olha Ficou tudo tão vazio Tão sem sentido Olha Olha isso Olha esse lado, então Olha Mas é isso, gente Decoração vai Pra decoração nova vir E é isso Eu tô só o pó, gente Hoje o meu dia foi só Jesus, né? Brincadeiras e organização Foi tudo Então eu vou encerrando esse vlog por aqui Mas Já aguardem aí o próximo vlog Já vai ser uma reformulação da decoração aqui de casa Vocês sabem que eu tenho o comichãozinho De mudar tudo de lugar E não é com coisas novas, não É reaproveitando as coisas que eu tenho Então se você gosta desse tipo de vídeo Já se inscreve aqui no canal Porque já vai vir um vídeo De mudando essa decoração toda de lugar Mudando tudo Eu particularmente não gosto da minha sala Muito esse conceito abertão Embora seja uma sala pequena Eu gosto de um ambiente um pouquinho mais confortável Mais aconchegante Geralmente quando a gente vai receber muito mais pessoas A gente acaba Meio que se adaptando Aqui a nossa casa Quando são amigos em comuns também A gente acaba recebendo lá na minha mãe Mas é isso Então eu vou mudar tudo isso aqui Já se inscreve no canal Que eu vou mostrar pra vocês Já no próximo vídeo E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado No nosso dia de diversão Vai ter mais um dia aí De diversão Porque nós vamos assistir A pré-estreia de um filme maravilhoso Que eles convidaram a gente E é claro que eu vou levar vocês comigo Porque vocês são as minhas amigas As minhas amigonas do coração Tá bom? Fiquem com Deus Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixar aquele like do amor maravilhoso Que só vocês sabem deixar E acompanha lá no Instagram Porque toda mudança que acontece aqui Acontece lá primeiro Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau